Pode seguir a sua estrela Do paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não dança Pete e balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Pete e balança, por favor Me avise quando for embora Não ligue pra essas caras grites Fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engrossadas Dourando a sua sala Quem vem com tudo não dança Pete e balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Pete e balança, meu amor Me avise quando for embora Pete e balança, meu amor Pete e balança, meu amor